É hora de andar aqui no Feminíssima e hoje nós vamos trazer aquela pantalona que a gente ama que leva o meu nome casualmente em linho gente, em moletinho com linho o linho todo mundo que acompanha a moda sabe que veio com toda a força para a primavera e verão mas eu pessoalmente Ana, eu acho que o linho tem um problema porque tu coloca o linho e em seguida tu tá toda amarrotada a gente fica muito amassada e essa é a vantagem do moletinho com o linho porque tem a aparência do linho, só que o moletinho não amassa exatamente, tem na composição o moletinho na maior parte então o linho ele vem só para fazer esse trabalho de linho, esse toque vamos levantar Ana? olha gente, a Ana tá usando um tamanho P tá? Lembrando que a Ander tem até o tamanho GG então para aquelas que gostam de uma modelagem um pouquinho mais ampla pode apostar no tamanho maior mas elas são perfeitas para tu usar com blazer, para tu usar com uma regatinha não é se tu quer fazer uma composição mais formal com um blazer, uma camisa branca e um salto e um salto, fica lindo né? com tênis com tênis, ela vai super bem, com a rasteirinha e as gurias também vão ter os complementos para essa calça que são as blusinhas, não é Ana? isso, algumas blusinhas para fazer conjunto, né? E também para usar separado, se quiser usar com calça jeans também, uma calça preta ai que sempre cai bem sempre cai bem não, e eu gosto assim ó, porque o linho nesse tom, é um tomzinho off-white, ele dá aquela sensação de frescor, não é? que o verão pede, a gente não amassada, a gente fica impecável o dia inteiro, não é? e é perfeita também, tanto para o lazer, quanto para o trabalho essa calça vai estar R$ 139,90 isso não é? em qualquer numeração, vai ter um infantil dessa não essa não não, né? não então, para quem quiser, já dá para fazer a sua encomenda ou entrar na lista de espera, já tem a venda tá gente? Mas lembrando vocês que como Andê é preço de fábrica, sem atravessador primeiro que você não vai encontrar preço igual a esse, com essa qualidade em lugar nenhum não é? Tem que correr, porque as coisas na Andê são assim, elas chegam e em seguida saem, né Ana? e depois a dificuldade de conseguir um rolo igual, ou de ainda ter o mesmo rolo de moletim com linho nem sempre a gente consegue, né? é, a gente tem um conceito de exclusividade também claro, para não fazer também tantas peças, não é? e se a gente faz um rolo, daí esgotou, esgotou não preciso dizer mais nada para vocês, não é? corram, porque essa calça é maravilhosa eu já fiz a minha encomenda, a Júlia já fez e com certeza vocês vão ver muito com ela para compreender, entra no Insta da Andê fala com as meninas por WhatsApp ou então, vá à tarde no Lindóia no Shopping Lindóia na Torre Comercial onde fica o show com Andê e aí